Eu dormi quando sonhei, no mesmo sonho escutei Uma voz dizendo vá, enfrentar a verde mata Fazer uma serenata, na montanha do Pará Eu entrei de mato adentro, quando cheguei lá no centro Afinei meu violão, como estava em terra estranha Bebi licença, montanha, e cantei uma canção Quando eu estava cantando, vi um índio ali chegando E começou a me falar A tenda ao Moro Bixaba, me acompanha até a tapa Que o Pai já mandou chamar Então naquele momento, eu parei meu instrumento E de viver perdi a fé Como eu vi violão de lado pelo índio Eu fui levado à presença do Pai Jé O Pai Jé falou comigo, foi dizendo Meu amigo, cante aí uma canção Eu cantei, ele alegrou-se Uma índia apaixonou-se Dedicou-me o coração Eu mirei sua beleza Foi essa a maior surpresa Que na vida pude ter Porque nunca vi tão bela Outra jovem igual aquela Nunca mais eu hei de ver Então naquele momento Pedi ela casamento E o Pai Jé não fez questão Eu casei-me lá na mata E ouvi uma serenata De viola e de canção Quando a festa terminou-se Todo mundo retirou-se Eu dali saí também Com a índia pela flora Porém bem naquela hora Acordei e não vi ninguém Com a índia pela flora Justamente nesta hora Acordei e não vi ninguém A bênção Barreirito A bênção Eligio Ventania Com essa Com esse primor Com essa pérola Para Barreirito Sonhando E cantando Para Para Eligio Ventania Serenata da Montanha Eu passei a vida todinha Cantando isso aí Como fosse de Eligio Mas eu acho que isso Depois eu tirei a conclusão Que São outros Tem outros autores Na parada Eligio deve ter feito Uma recriação em cima Que ficou muito bonita A versão de Eligio Que é muito melhor A outra da turma Desculpe a expressão Mas a letra Fica um pouquinho A desejar Nos padrões Da nossa cantoria Pois é Mas que é As duas são Extraordinárias São É isso aí Pois é gente Esse é o projeto Tributo Aos mestres Sempre feito Às quintas-feiras A partir das 20 e 30 minutos Mas a eletrônica É a eletrônica Né Nos deu um castigo Que ainda agora Agora que a gente Já está quase 10 horas E a gente está se arrastando Por aqui E ainda não está 100% a coisa Né Mas vamos levando Para vocês Mas Vamos fazendo de conta Que está tudo certo Viu Vamos trazer lá De Cacereng Lá do seio De seu Adalto Pucco E da dona Bete O nosso companheiro Nuno Medeiros O galã Da mulherada Tá uma briga danada A disputa A disputa A disputa da grande Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Os amigos Aqui na live E já É muito ruim Quando a gente já entra Pedindo desculpa Né Mas gostaríamos Aqui De nos desculpar Com o pessoal Hoje não temos cenário Infelizmente Tivemos um problema Com a Com o equipamento Digamos Não é nem com o equipamento É com o Como é que eu vou te falar aqui Bem com todo aparelhado Com todo aparelho Que a gente usa aqui Deu problema Nos deixou aqui mudos O poeta entrou Por duas vezes Tentando falar aí Com a galera E não teve jeito Mas Voltamos ao Modelo tradicional Transmitindo diretamente Apenas do celular E assim nós vamos levar Até As dez e meia da noite Fazer uma horinha Hoje direto Mas tem o povo Né Nuno e o povo Vamos lá Já de primeira Aqui agradecer a Emily Ela fala aqui Boa noite Boa noite Emily Tentamos de tudo E não teve jeito Nem com a Emily Dando a força pra gente Teve jeito Obrigado Obrigado filhote Beijo pra você Emily É a da luz Boa noite Olá da luz Ela falou agora sim Obrigado da luz Obrigado aí pela paciência Nega Vai desculpando tá Pois é A Penha Santos Com a gente Alô Penha Hoje complicou Penha Danou assim mesmo Ficamos sem cenário Hoje viu Penha Não vai ter jeito O José Nil do réu Agora sim Valeu José Nil Show de bola Obrigado a você Marcelo Nosso Marcelo Jurema Boa noite Sebastião Boa noite Nono Medeiros E o povo Nono Olá Marcelo A Lourdes Silva Lá em Portugal Boa noite poeta Boa noite Nono Boa noite Lourdes Eita Lourdes Minha querida Hoje o negócio aqui Ficou meio Complicou É Ficou meio misturado Viu Mas estamos aí Você tá tudo bem Obrigado aí pelo contato Tá um cheiro A Daluz A Daluz fala Boa noite poeta E os demais Que estão nos bastidores Da live Pois é Daluz Hoje suamos aqui A coisa não saiu Viu meu amigo Obrigado Daluz A Penha fala o seguinte Boa noite poeta Boa noite nono E toda a produção Tudo bem com vocês? Tudo bem Penha Apenas com a live Que não deu muito certo As primeiras tentativas Nós estamos aí Viu Quem mais com a gente aqui Deixa ver se tem mais alguém Aqui com a gente Tal Bem pessoal Já vai compartilhando aí Tá Podem compartilhar Pode dar o seu joinha Se você estiver gostando Pode pedir suas canções Sejam todos muito bem vindos Helena Laurentino Com a gente Alô Helena Helena Obrigado a você A Helena é irmã Da saudosa Baica Irmã da Margarida Cândido Lá no Japão Curtindo a gente A Margarida Muito bem Cidinho Cheiro pra tudo Helena E você obrigado Muito bem José Pontos José Ani Com a gente Alô Obrigado nobre casal Diretamente de Cacereng Nosso querido Antônio Lima Por aqui Grande Antônio Lima Um abraço Leoa Leonardo Marinho Ô rapaz Um abraço a você Velho Leoa João Batista Boa noite Tô em Prata Assistindo Alô João Batista Tá lá em Prata Na cidade do nosso Saudoso Zé Marco Lino Lá no Cariri Perto de Sumé Prata um dia Pertenceu a Sumé Também né José Pontos José Pontos José Ani Boa noite meu amigo Boa noite Obrigado Heralda Silva Boa noite Boa noite Heralda Alô Heralda Tá lá na Brasilândia Tá nos ouvindo Acompanhando lá A Meury Andrade Boa noite Opa Mery É isso Eita paizinho É um cheiro pra tu Mulher É minha prima Quem mais aqui A Heralda Boa noite nono Boa noite Boa noite Gente linda A paizinha tá lá em Limeira Limeira São Paulo Tem coisa menina São Paulo Onde é o pico da pandemia No Brasil Pelo amor de Deus Rapaz tá a todo vapor Né rapaz E segunda-feira Reabre meio mundo de coisa Viu gente Mesmo a gente Tando no pico No pico da pandemia O prefeito e o governador Resolveram abrir Meio mundo de coisa Agora a coisa mais Esdrúxula que eu vi Foi assistindo aí No jornais Um prefeito Lá de Itabuna Na Bahia O cara O cara Viu aí enfermo Tossindo que nem um peste Se lascando todo E disse Abri é tudo Abri e falou assim Morra quem morrer Pronto Tá desse jeito Tá aparecendo Com o chefe É a gripezinha Pois é A gripezinha já matou 60 mil pessoas no Brasil É uma maravilha Anísio Clementino Parabéns Alô Anísio Obrigado a você Meu jovem Artista extraordinário Joaquim Ferreira Boa noite poeta Sou Joaquinzinho De Guarulhos Oi Joaquinzinho Representante No Viauí Um abraço a todos Joaquinzinho A da luz aqui Trocando ideia Com a Heralda Heralda Minha amiga Um abraço Para você Saudade É da luz É Não é fácil não Quem mais está com a gente Aqui deixa eu ver O O José O José Dio do Réu Falou que está aqui No Paraíso Sintonizado O que mais aqui Bem Esses são os recados Por enquanto Poeta Vamos cantar uma canção Para essa turma Para animar Vamos lá Vamos cantar Não teve sugestão A gente vai levando A gente vai apresentar Da autoria do nosso companheiro José Gonçalves Filho Nosso popular José Gonçalves A voz da Rádio Borborema Por muitos anos Né Rapaz É Teve um programa Chamada Retalhos do Sertão Que foi uma verdadeira vitrine Da cultura brasileira Né Pois é Pelas ondas da Rádio Borborema A Rádio Borborema Fazia parte do grupo Do Catubriã Né Rapaz Era um grupo Extraordinário Diários associados Era jornal Rádio E TV Né O O Catubriã Foi um empresário Estupendo Natural Não de um buzeiro Lá na nossa Paraíba Era conterrâneo De Epitás Pessoa De Rom Pessoa De Simirino Cabral Figura ilustre Que garantiu o taco Em toda América Latina Enfim Aqui no Brasil Jornal Era tudo com ele Né Rádio Tudo Era a comunicação A velha rede de Tupi Dominava Aquilo ali Era uma coisa maravilhosa Então José Gonçalves Começou ali Na Borborema No Retalho do Sertão Programa esse Também que eu peguei Minhas caronas No começo da minha Caminhada de cantador Né Nos anos 60 Isso é escrever um poema Intitulado Amor Materno A gente canta pra vocês Vai pra tu Lourdes Que era Ouvinte assídua Do programa Retalho do Sertão Da Borborema Não só do programa Retalho do Sertão Era de todos os programas De cantadores Que houvesse lá no Nordeste Lourdes Dez de mocinha Que acompanhou Pois é Vamos é viver Amor Materno Inspirar-me musa santa Pelo menos um segundo Para descrever com alma Um amor puro e profundo A quem quero referir-me É a minha mãe querida Descrever algo da vida Do ser que me trouxe ao mundo Já cantei trovas de amores De ilusão e saudade Decantei mágoas alheias Por questões de amizade Mas me refiro ao amor Dos outros bem diferentes Quero exaltar o vivente Que ama sem falsidade É mãe, eu sei quem mais ama De alma e de coração Na hora que o filho erra Só ela dar-lhe o perdão Por mais ingrato que seja A mãe não o deixa à toa Abraça o filho e perdoa A mais negra ingratidão Na hora que o filho erra A mãe sente e compreende Mesmo tomada de mágoa O filho chama, ela atende Sente a alma ferida Sente a alma ferida Quando um parente lhe abusa O pai com raiva lhe acusa E a mãe chorando defende O filho não atribui o quanto uma mãe padece Quando ele está doente Ela ao lado permanece Todos dormem e ela fica do lado do travesseiro Mas esse amor verdadeiro É raro quem reconhece O filho farrista sai e deixa a pobre mãe sentindo Volta alta madrugada Só ela não está dormindo Bate na porta, ela abre Ao vê-lo foge o desgosto As lágrimas molhando o rosto Se os meigos lábios sorrirem Se o filho sai de casa Seja só ou com alguém A mãe medita consigo Cadê meu filho, meu bem? Chora, anda, pensa, reza Não há nada que a conforme Pobre coitada não dorme Enquanto o filho não vem Na hora que está distante O filho que Deus lhe deu Sem ter notícia Ela diz o que é feito do filho meu Será que está vivo ou morto Põe sobre a mão ao rosário E na frente de um santuário Reza para o filho seu O filho farrista sai Deixa sua mãe sentindo Volta alta madrugada Só ela não está dormindo Bate na porta, ela abre Ao vê-lo foge o desgosto As lágrimas molhando o rosto E os meigos lábios sorrirem E se o filho vai preso A mãe sai pela cidade Batendo de porta em portas Ocupando autoridade Se ninguém tirar seu filho Daquela negra enxovia Por seu gosto Tu és a consoladora Tu és a consoladora Tu és a consoladora O filho não avalia As grandes dores que sentes Diante a tantos viventes Tu és a mais sofredor Portanto, querida mãe Guardas na alma o retrato De um filho por quem sofreste Angústia, dor e maltrato E eu sem compreender Por quem estavas sofrendo Agora é que estou sabendo O quanto eu fui filho ingrato Mamãe, teu sincero amor É imenso e não tem fim Eu te envio esses versos Que estou cantando assim São arrancados do peito Com dores e nostalgias Em paga das agonias Que padeceste por mim São arrancados do peito Com dores e nostalgias Em paga das agonias Que padeceste por mim Pois é, meus irmãozinhos Aí a gente interpretou O amor materno Da autoria do nosso querido Zé Gonçalves, né? Pra quem não sabe Zé era cearense da cidade De Vaz e Alegre Lá do Cariri do Ceará, né? Aí morou a vida todinha Na nossa querida Campina Grande Foi meu parceiro De muitas cantorias Tanto lá no Nordeste Como aqui Aqui nesse espaço Aqui da Ucrã Ele cantou muitas vezes Viu? Quando ele vinha pra São Paulo Cantava aqui Quatro, cinco vezes Aqui no nosso espaço, né? Sempre teve um público Extraordinário Pô, vamos que acompanhava Bora por Ema Lá em Campina Grande E o povo morava aqui em São Paulo Sabia que o Zé Gonçalves Tava no pedaço Aí vinha todo mundo Aqueles que não o conhecia Que só conhecia Só o conhecia Através do rádio Aí aproveitava E vinha pra conhecer O nosso Negão Rei Poeta extraordinário Uma figura humana Sensacional E a gente traz Uma saudade danada É Mas vamos lá O projeto é Tributo aos mestres Zé Gonçalves foi um mestre também, né? E o povo nono Pois é, poeta Por aqui o Rubens Rubem Gomes Boa noite, Marinho Grande Rubens Obrigado a você, jovem A Penha Linda canção Depois de uma canseira Para a produção Tudo tem um retorno bom, né? Valeu, amigo Obrigado Pelos seus talentos Obrigado, Pedro Leonardo Marinho aqui Com um emojizinho chorando É, o pai dele Ontem aniversariou, né? O Bill, né? Certo Pois é, um abraço A Lourdes Silva Obrigado, poeta Eu assisti o programa Retalhos do Sertão Cinco anos Sem perder um dia Escrevi todo o assunto Que era apresentado No programa Pelos poetas É Zé Gonçalves e companhia Os maiores cantadores Do Nordeste Passaram por lá, né, rapaz? Pelabora e Morema, né? E aqui pelo palco Também da Ucrã, viu? Da União dos Cordelistas Repentistas E Apologistas Do Nordeste, né? Grande maioria Já é saudade Mas a gente tá aqui Pra Continuar a batalha É, continuar Apresentando o trabalho deles É isso Muito bem Pereirinha Pereira Boa noite, poeta De Mombassa Ceará Pereirinha Pereira Né, rapaz? Garantiu o nome De Maria Pereira Que a Mombassa Antigamente Chamou-se Maria Pereira Valeu, Pereirinha Bem, a Lourdes Está pedindo Pra você cantar Eu, Ela e a Saudade A gente canta Rosinete Cândido Por aqui Boa noite, Sebastião Boa noite, Rosinete Alô, Rosa Obrigado a você Diga a Chico Réio Que eu tô mandando Um abraço pra ele Tua mãe E toda a família, tá? Aí na nossa querida Paraíba Pois é, a gente pede Pra você compartilhar A nossa live Pra mais amigos Grupos que você participa Também, fica à vontade Eu compartilho Estou aqui com a sala de vídeo E a Jânia Rubia Tá lá em Pedra Lavrada E ela fala Acho massa quem faz o repente Opa Tá lá em Pedra Lavrada Lá junto com a da Luz, hein? É amiga É amiga Um abraço a vocês, meninas Poetiza Penha Boa noite, Nono Boa noite, poetiza Boa noite, poeta Sebastião Marinho Minha nobre poetiza Minha ilustre cigana De Uruburetama Estadão do Ceará Maravilha Obrigado a você, linda João Penha Poeta, vamos atender a Luz, então Eu, ela e a saudade Eu, ela e a saudade É um poema do nosso saudoso Manoel Pedro Clemente É uma figura que vai continuar Viva eternamente Ao nosso lado, né? A nossa geração passa Novas gerações virão Gerações e gerações E muita gente Vai sair daqui a A 100, 200 anos Cantando Essas letras Que nós estamos cantando Aqui desses mestres, né? Então isso são Coisas que Chegam assim Do nada E transforma-se em tudo, né? São essas coisas que caem Que a gente sente Que sai do além, né? Eu mesmo não acredito Muito, muito, muito No abstrato Mas tem hora Que a gente Tem que se curvar, né? Porque tem cada exemplo, né? Por exemplo, esses grandes autores Esses poemas que eu canto aqui Já se eu fosse perguntar a eles Eles iam saber Iam dizer que Apareceu Caiu na mente E eles escreveram E aconteceu isso aí, né? Outros foram com Testemunha ocular, né? Escreveram o trabalho Mas teve aquele momento De inspiração E de felicidade Que ele Botou o trabalho E emplacou Quantos trabalhos Não tem aí escrito E a gente tenta funcionar E não consegue, né? Quando a gente menos espera Acontece um É assim Então o Manuel escreveu Três poemas Que deixou Esse legado Invejável, né? E maravilhoso Esse legado de Manuel Amor de mãe Eu, ela e a saudade E partida saudosa, né? A Lourdes Lá em Portugal Lá em Lisboa Lá na Europa Lá do outro lado Do Atlântico Ela pede Eu, ela e a saudade Do nosso cantador Da bituri Filho de Belo Jardim A Grécia Pernambucano Manuel Pedro Clemente Que cantou aqui Nesse palco nosso Também Várias vezes Poeta O pedido de Eu, ela e a saudade Também é feito pela Nina Viu? Boa noite, primo Quero ouvir a canção Eu, ela e a saudade A gente canta, Nina Pra você Obrigado, viu, nega Pelo contato, tá? Eu, ela e a saudade Eu também dedico A Maria Helena Ao Severino Nobre casal Natural Lá do Brejo De Bananeiras Belém E Pirituba, né? Mas são residentes Aqui no Jabaquara Bairro aqui Da zona sul De São Paulo Capital Pois é E a nossa Nina É lá na Lagoa Dos Pinhões Município Da nossa querida Cacereng Lá no Curimatau Paraibano, né? Vamos lá Eu, ela E a saudade Oferecer também Para as bentos, né? Tem bento Para danado Tem uma meia dúzia De bento, né? Começa com o Francisca Aqui em Piracicaba Interior de São Paulo, né? Que aliás A cidade está sofrendo Com essa pandemia Uma loucura, né? Lá bem não sei Qual é a cidade Que não está sofrendo, né? Pois é Vai para Livramento Para Vanilda Para Das Dores Lá em Bananeiras E Borburema Breche da Paraíba E lá na capital Paraíba do Norte Nas margens do Sanhauá Está a nossa querida Ivonete Vai para ela também Eu, ela E a saudade Naísa Cunha também Alô, Naísa Alguém diz que o amor Vem de um aperto de mão Eu considero que sim Porque numa ocasião Apertei a mão de alguém Fiquei louco de paixão A paixão que me feriu Também feriu esse alguém O amor que tenho a ela Ela a mim também tem Mas nosso amor é oculto Dele não sabe ninguém Nosso amor é um segredo Só quem sabe é eu e ela Como eu sou proibido De viver ao lado dela Fiz da saudade um correio Pra levar cartas pra ela Que a saudade é mensageira Horas vai e horas vem Quando eu sinto saudade Ela a saudade tem Quando ela tem saudade Eu sinto a mesma também Quando não suporto mais A dor da separação Corro vou na casa dela Dou-lhe um aperto de mão Sinto amenizar um pouco A dor do meu coração Sinto não morarmos juntos Para trocarmos boquinhas As nossas correspondências São através de cartinhas A saudade leva e traz Notícias dela e mim Tem noite que eu perco o sono Achando a cama ruim Me acordo de quando em quando Num pesadelo sem fim É a saudade trazendo Notícias dela pra mim A saudade chega e diz Vais visitar tua amada Que pensando em teu amor Passou a noite acordada Vim da casa dela agora Deixei chorando coitada A saudade ainda diz Ela mandou lhe dizer Que você aparecesse Que ela pretende lhe ver Porque sem sua presença Eu respondi o saudade Não maltrate minha bela Faça com que ela durma Dê muito conforto a ela Porque ela não dormindo E o nosso amor se desmantela A saudade diz a ela Que não pense assim demais Que ela pensando muito Dá desconfiança aos pais Nosso amor se desmantela E não pode ficar em paz Se ela perguntar Quando o seu coração descansa Você diga consolando Tem paciência criança Que enquanto render a vida Não morre a nossa esperança Portanto velha Saudade eu peço Que você vá E diga minha querida Que eu fiquei triste por cá Se Deus quiser qualquer dia Na pare serei por lá E assim vive em segredo A nossa grande amizade Ninguém notou nem eu disse Temendo uma falsidade Ficou só para nós três Eu e ela e a saudade É sangue eu juro a vocês Ficou só para nós três Eu e ela e a saudade De Manuel Pedro Clemente Eu e ela e a saudade Pedido da minha querida Lourdes Silva Lá em Lisboa, Portugal Obrigado a você, minha linda É isso aí, gente Esse é o projeto Tributos aos Mestres E o povo nono Pois é, poeta Por aqui O Wilson Miguel Boa noite Alô, Wilson Obrigado a você O Pereirinha Pereira Poeta, gostaria de ouvir uma canção Mas não sei o título Ela fala que eu estava lá Em Fortaleza Na maior tristeza Me pus a chorar Eu sei não, Pereirinha Acho que ainda é engraçado Deixa eu lembrar a galera Que a vaquinha Viu, gente A vaquinha aí Para a gente comprar os equipamentos Viu o que aconteceu hoje, né? Então a vaquinha Para a gente comprar os equipamentos Continua aí Está ativa Você que quiser contribuir É só entrar por ela Eu já compartilhei por aqui Só entrar lá E contribuir com o valor Que você achar Que a gente merece, né? Para comprar equipamentos Para a gente conseguir fazer uma live A altura de todos vocês Certo? Pois é, meus queridos Já um bocado de companheiros Já apareceu Bem uns 15 Mais ou menos 10 para 15 pessoas já Já chegou junto E a gente agradece eternamente E logo, logo A gente já está comprando Os primeiros aparelhos, né? Preciso, né, poeta? Porque na continuação Que for pintando A gente vai comprando, né? Exatamente, viu? É porque o negócio Está parado Que está danado, viu? Mas estamos aí, viu? É isso Alurdes Valeu, poeta Muito obrigado Valeu, Lurdes Obrigado a você Ela Pronto, a Lurdes É uma das coisas Das contribuidoras Nossa também, né? Muito bem Ela é Ivonete Obrigado, Lurdes E tantos outros companheiros É verdade São muitos, viu? Deixa eu agradecer Deixa eu agradecer aqui A galera que está Pela sala de vídeo Que eu abri aqui Poeta Agradecer a Jânia Rubia Lá em Pedra Lavrada Givanildo Ferreira Givanildo Ferreira É o nosso querido Buriti Também está por aqui Com a gente É... Quem mais? A Dona Meire De Araújo Dona Meire É a esposa do meu... Meus colega De rádio Cantareira Gilberto Cruz Meu diretor De programação A Jordana França Está lá em Buíque Pernambuco Boa noite Moacir Lima É o filho Do nosso querido Zezinho Dinácio Está com a gente Gisélia Pontes A nossa querida Dida de Manenane Também com a gente Adriana Dagma Da Luz Olha eu por aqui Seja bem-vinda Vida Luz Domitila Alves Também com a gente Obrigado a essa turma Todinha né Dona Isso pessoal Pela sala de vídeo Obrigado a você gente O Jobson Exídio Da Silva Boa noite Bom demais poeta Boa noite Para vocês Obrigado Jobs Sucesso meu rapaz Esse é um grande cantador Caboclo tá É uma É da safra nova Que a gente já Já está Usufruindo Do trabalho A ideia deles né Pois é É natural É natural Da lá do Agreste Do nosso Rio Grande Ali do Costado De Nova Cruz O pai também canta né E ele mora aqui em São Paulo E é um parceiro da gente Pois é É quem está carregando Titico Cateando nas costas Não é Titico Que está carregando ele É o vice-versa né Os dois estão se ajudando né Brincadeira Um abraço aos dois Titico E o nosso querido Jobson Você sabe que Ninguém consegue ser nada Sozinho né Acho que Eu vi aí uma nota Que tem uma live deles Vai ter uma live deles também Agora no mês de julho né Vai ter né Fala aí Jobson Fala pra gente aí Se tiver alguma live sua Que a gente já Anuncia aqui também viu Estão estranhando hoje um pouco Mas é aquilo que a gente falou Tivemos um problema com o programa Pelo qual a gente transmite Onde a gente consegue captar as imagens De fundo né E a gente pede desculpa mesmo Fizemos duas tentativas Em vão Não conseguimos a captura de som Apenas de imagem Então a gente Pede desculpa E agradece a você Pelo carinho De estar sempre com a gente Viu Sejam todos sempre Muito bem vindos É um prazer Estar todas as quintas-feiras Aqui com vocês Pois é gente Falando em live também Essa noite Eu tava mexendo ali No meu celular Quando dou fé De cara Socorro Lira Rapaz Mas é o trabalho divino Da socorro Socorro né Maravilhosa Parabéns pra você Minha querida Conterrânea Idolatrada né Socorro É Sertaneja Nação Ibrex do Cruz A mesma terrinha lá Do Zé Ramalho né Pois é Mas é uma 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 tremenda poetisa né Rapaz Ela tem cada um trabalho Estupendo Tem tem viu E uma cantora Extraordinária Uma super artista né Eu Como sempre fiquei Muito feliz Ouvindo o trabalho dela né Pois é Socorro Um cheiro pra tu minha nega Muito bem A Jocinete Nina Obrigado Primo Eu ouvi você cantando Bateu uma saudade Do meu velho pai Saudade do velho passinho Ela é filha do velho passinho Domitila Alves É tão bom ver os amigos juntos Graças a Deus Oi Domitila Domitila Eu brinco com ela Chama ela Domitila de Castro Domitila 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 tem um espírito cigano né Em homenagem a Domitila lá Do Dom Pedro Rapaz A irmã do Zé Bonifácio né Mas nem o Zé Bonifácio Lá do Cabaceiro não Viu Domitila Ai Deus do céu A gente tá falando do 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 Como é que é O secretário do Do Dom Pedro I né Rapaz Se você assistir Ô Domitila O patriarca da independência Se você assistir A novela das sete Da Globo Você vai entender viu O que ele tá falando É que Dom Pedro aqui Saia do Rio de Janeiro Deixava Tudo por conta lá Da 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 Imperatriz E se danava no meio de um mundo Era princesa né Isso Aí se danava pro lado de cá E ia encontrar-se com Domitila de Castro Olha aí Domitila Olha a história E era irmã do Do Zé Bonifácio E o encontro Era aqui no Parque do Colégio Viu Ali no Parque do Colégio Ali Você conhece Aí na frente da Igreja da Sé Viu Viu Domitila Ela Ela era esposa Ela era esposa Do Brigadeiro Tobias Tava tudo garantido né É Mas vamos deixar a história Da Domitila É Deixa pra lá né Vamos Vamos lá Mas agradeço a você Domitila Domitila Alves Alves O Jobson Isidio da Silva Ele fala aqui ó Domingo a partir das 13 horas Jobson Isidio Tito Caetano E Dedé Laurentino É o trio representando Guarulhos Trio maravilhoso aí hein A Zona Leste né Isso E ele fala Muito obrigado a Deus E Deus abençoe vocês Pelas palavras divinas Meu poeta Um abraço a você Meu querido Sucesso no trabalho de vocês É O que que é aqui Deixa eu ver Domitila Olha o frio Que pena Que no horário Do meu trabalho Faz parte né Domitila Não tem jeito É Bem avisar também aos amigos Que hoje nós vamos A live vai ser um pouquinho curta Viu pessoal Não vai ser uma hora e meia Igual a gente faz geralmente não Tivemos muitos problemas Para conseguir entrar no ar Vamos fazer uma horinha só De live para vocês hoje Mas tenho certeza Que acompanha a gente né Luan né Luan Luan Pueta A gente vai trazer mais um poema do Manuel Partida Saudosa Cantei muito Isso foi lançado no final dos anos 60 Adeus queridinha que eu vou viajar Se Deus me ajudar Ainda volto aqui Não posso te amar Porque sou sujeito Mas levo no peito saudades de ti Sabes que te amo tão secretamente E o amor da gente não pode durar Já estou sabendo que não me convém Eu te querer bem Sem poder te amar Quem ama escondido Só ama com medo Temendo o enredo Da boca de alguém Por esse motivo Não pode dar certo Não poder estar perto De quem quero bem Tenho gasto tempo Dinheiro e passada Pra tua morada Só pra te abraçar Quando não te vejo Volto pensativo Por este motivo Eu me ponho a chorar Sem o teu abraço Sem o teu carinho Sem o teu beijinho Não tenho prazer Não tenho prazer Sem sentir o cheiro Do teu lindo rosto Eu sinto desgosto De enlouquecer Sem o teu amor Sem o teu carinho Sem o teu amor De tristeza De tristeza e dor Me desmancho Desmancho em tão e pranto Perdoas os dias Que te empalhei E os beijos que dei Em teu rosto Em teu rosto santo Vou ter que partir Para morar Noutro canto Pra não sofrer tanto Junto de quem Te deixo pra outro Que possa te amar Vejo se vindar A nossa amizade Para não dizerem Que te empalhei Ou atrapalhei Tua mocidade Vou partir pra longe Viver no teu estado Triste e desprezado Como um sofredor Onde ninguém saiba Quem foi no passado Se já fui amado Ou não tive amor Onde ninguém saiba Saiba quem foi no passado Se já fui amado 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 Cidade com espírito Pois é Se já fui amado 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 Edivinho Se já fui amado Se já fui amado Se já fui amado Se já fui amado Tiago Souza, boa noite, tá em Esperança, Paraíba É, Esperança Terra do padre Zé Cordinho, né rapaz Padre Zé É berço do Do maior Do maior poeta daquele pedaço ali Dos dois anos Estudar dos anos 800, começo dos anos 900 Não, não foi 900 mesmo, ele cantou Cantou até mais ou menos, ele morreu desde mais ou menos Em 58, por aí assim Era um criolão Chamado João Benedito Era um repentista estupendo Quase dois metros de altura Mas disse que ele também cantava que nem um louco O próprio Janzoel da Cruz dizia que era um dos maiores Repentistas que pisou ali naquele pedaço ali Vamos lá, e o povo nono? Fran Silva, a Fran Silva está em Pombal, Paraíba Ela é de Pombal, Paraíba, mas está Ela ou ele, pera aí, deixa eu ver aqui Calma aí, vamos lá Fran Silva, é ele Calma, vamos devagar, nono Ele é de Pombal, Paraíba, mas está em Ju Juzeiro Juzeiro da Na Bahia É isso Juazeiro da Bahia Juazeiro, né? Isso Ele é natural do Pombal, né? Pois é, rapaz Pombal Fica nas margens do rio Espinharas Espinharas, né? É, água que vem do Espinharas Qual do Espinharas? Aqueles bandos ali, passam tudo ali Pois é, e o É o encontro do rio, está certo Espinharas com o rio do peixe Vem tudo dali, eles se encontram para ali perto de Pombal A cidade sofreu para danado Foi dividida em Bem em quatro municípios Sofreu quase como Sousa Sousa Foi dividida em cinco municípios E Pombal também Tem São Bentinho Tem Tem Lagoa Tem São Domingos Tem Tem nome para danado, né rapaz? Cada cidade foi dividida Muita cidade, né? Sousa Ficou ali no meio Plantada, coitada É da terra dos dinossauros É do valo dos dinossauros Então Nossa cidade Sorriso Perdeu o pique Porque dividissem em cinco municípios, né? Do lado de Hierópolis Marisópolis Santa Na Aparecida E São Francisco Essa situação Eles começam a criar um monte de municípios Municípios não tem condição de se manterem Não sei para que tanto município assim Só sacanagem Isso é coisa política, né? Só política Só política e mais nada Bem, a Maria do Livramento Costa O recado que apareceu aqui Eu sou o neto dela Será que é o neto dela que está digitando aqui? É, então deve ser o neto Provavelmente Olha a vovó Cuidado, hein? Mas passa o recado para a vovó Que ela vai adorar, viu? Genival Deixa eu ver Genival dos Santos Barros Está em Surubim, Pernambuco Ah, como é o nome dele? Genival dos Santos Barros Ah, Genival dos Santos Barros Um abraço para você, Genival Está lá em Surubim, né? Surubim é uma cidade privilegiada, gente É terra da vaquejada Beço ali da perto Já do Costado de Limboeiro Cidade Que teve O orgulho de criar duas figuras extraordinárias Como Capiba, né? O compositor velho de frevo Eterno, né? Que Capiba Esse nome Capiba Ele já buscava Por causa do nome Do Capibaribe Que é ali pertinho o rio, né? Capiba Representando o Capibaribe Então o maior dos compositores de frevo Que o Pernambuco conheceu O Brasil, né? Grande Capiba E além do nosso guerreiro, né? O Abelardo Barbosa Nosso saudoso Chacrinha, né? Grande Chacrinha Tudo era de lá de Surubim Então nosso abraço A todo esse povo Do Surubim De Machado Essa turma de Bom Jardim Companheiros lá de Orobó Eita, que saudade Daquelas bandas de Feira Nova Lagoa de Itaenga Lagoa dos Gatos Aquele recanto De Glória do Goitá Eita É, rapaz João Alfredo Vicência São Vicente Ferre Uruburetama Que Uruburetama, rapaz? Umburetama Você tá misturando os nomes aí, poeta Umburetama do lado de Pernambuco E umburetama do lado da Paraíba Que é justamente a mistura, né? É isso Umburetama quer dizer Umbuseiral Na língua tupi Foi tirado já do nome de umbuseiro Tá certo? Então abraça aquele povão ali de Moeiro E daquele recanto Que a gente traz uma saudade danada Muito bem Mais um artista com a gente aqui Juninho PB Félix Grande Juninho Alô Juninho Abraço a você, jovem Lá em Cacarengue? Lá em Cacarengue Lá no Cacarengue Tem artista, né? Só tem artista agora, rapaz Lá tá Inclusive o que aconteceu com a gente hoje Com a live A nossa primeira tentativa Aconteceu com os meninos Na segunda ou terça-feira Eles tinham live marcada Dito São Pedro E não conseguiram colocar no ar Exatamente por causa desses problemas Que acontecem Com os equipamentos Ou às vezes com a própria internet, né? É um negócio sério, né? Nuno A gente vai ter que fazer um Fazer aí um Dar mais uma cutucadinha na turma, né? Rapaz E a gente Que a gente não tá podendo agora fazer Comprar isso, né? Exatamente Fazer essa desprez A gente vai ter que fazer a montagem do equipamento Pra ficar certinho A coisa certa Porque tem o lance da rádio também A gente tem que aproveitar Além da Outros horários, né? A gente tem que aproveitar Por isso que a gente precisa de aparelhagem Pra Aparelhamento pra Fazer uma coisa mais bonita, né? Uma coisa bem profissional Com mais segurança, né? Com certeza O Tiago Souza, ele fala Grandes personalidades dessa terra Esperança O Djalma, ele fala Djalma Santos Filho do Finado Diniz Sobrinho do seu Nen Lá de Cacerega É isso, Djalma Muito bem Saudades de vocês Fala ele Quem mais com a gente aqui? Jussier Silva Valeu, poeta Alô, Jussier Um abraço Obrigado, hein? Fran Silva Ah, ele fala aqui que Você sabe tudo Amei Muito bem Ah O que mais aqui? Deixa eu ver Giovaneide Marinho Boa noite Alô, Giovaneide Obrigado a você, linda Se não, eu conheço de longe É... Josué dos Santos Oi, poeta Alô, Josué Josué dos Santos De Paulistana No Piauí Um abraço a todos os poetas e cantadores Lá do Piauí O Fran Silva, ele fala Meu pai Que já se foi Chamava-se Antônio Saldanha Violeiro de Jericó Na Paraíba Ah Tá uma filha de cantador, né? A Jânia Rúbia Lá em Pedra Lavrada Ela fala Eita que o poeta é viajado, hein? Conhece muito do Nordeste Abraça, poeta Valeu você, minha linda Obrigado, viu? Bem, e como diz aquele homem Como dizia um antigo locutor da rádio Da rádio Integração Chamado Dávila Bezerra O Dávila dizia Vamos ver o tempo que o tempo tem Então nós temos aqui Uma hora e dois minutos já de live, poeta Ah, tá bom Claudemir Silva, boa noite Boa noite, meu jovem Esmeralda Fernandes Você entrou aqui pela nossa sala de vídeo também Minha linda Esmeralda Dá um cheiro pra tu, minha negra Aí na nossa querida Paraíba do Norte Capital do Sanhauá Então, poeta, vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Chegou mais aqui uma mensagem aqui É o Tiago O Tiago tá falando assim Pessoal, colabore com a vaquinha Para ajudar o poeta A comprar os equipamentos Para fazer as lives É isso aí, Tiago Obrigado, viu? Pessoal, vocês podem compartilhar Podem mandar joinha Corações, isso que a gente adora, viu? Podem pedir suas canções também Estamos já no finalzinho da nossa live Prometendo já na próxima quinta-feira Voltar E tentar de alguma forma Fazer tudo bonitinho, né, produção? Muito bem Pois é, rapaz A gente vai Dar umas cutucadas nesses companheiros Nossa, a gente vai Tem uma certa urgência A gente precisa, né, rapaz? Isso aí Dá umas cutucadas aí Alô, viral Tu tá aí na escala, viu, velho? Não vai fugir dessa, não, viu? Viral, viral O nosso Itamar Hermínio também A gente tem que pegar no pé dele, viu? E a infinidade de companheiros Fazer aqui uma cruzada E vamos Pegar pelo menos os primeiros Os primeiros aparelhos aqui Exatamente, pô É Pra ir depois e ir comprando pouco a pouco, né? A pouco a gente vai Aparelhando aí com umas coisas Mas no começo precisamos Quando dá fé, tá com o estúdio pronto É Precisamos urgentemente aí De alguns equipamentos novos Pra gente fazer essa live Bem Bem bonita Pra toda essa turma A Gilvandeide Marinho Alô, primo Sebastião Marinho Um abraço pra você Um cheiro pra você, nega Pois é, poeta Canta mais uma canção Pra esse pessoal E no finalzinho Vamos aí fechar Com o coqueiro da Bahia Combinado? Tá bom Oi, jazinho A gente só Tem que pedir desculpa a vocês, né? É que o negócio foi sério, né? Rapaz Vamos trazer do nosso querido Antônio Maracajá Poeta cantou aqui nesse palco também Várias vezes, né? A gente gravou junto também Esse poema o Antônio escreveu Mais ou menos ali no fim dos anos 40 Com o título de Triste Despedida E a gente dedica a vocês, tá? Antônio Maracajá Era natural De acopiar A sertão central do Ceará Lembra minha terra onde fui criado Meu berço adorado Meu berço adorado Não posso esquecer E hoje me acho de lá Muito ausente O meu peito sente Um eterno sofrer Deixei minha terra sem necessidade Só por ter vontade do mundo conhecer Fui dar um passeio num vasto composto E a sair disposto Gozar ou sofrer Apertei a mão do meu primeiro amor Senti uma dor vendo ela chorar Deixei de consolo Deixei de consolo pra ela O lencinho Que eu tenho pinho Pra me consolar Já chegou a hora da minha partida Minha despedida E eu pretendo dar Adeus meus amigos Meus pais e parentes Nos anos tangentes Tornarei voltar Que hora tristonha Meu Deus de clemência Chorando a ausência Do meu natural Quem é que não sente Saudades bastante Morando distante Do torrão natal Lembra a casa grande De lindas cortinas Aquelas meninas Que tanto as amei Passaram-se os tempos Mudaram-se os planos Meus dezoito anos Também lá deixei Lembra a casa grande Que foi minha escola Que foi minha escola Aonde a viola Primeira Afinei E com esses anos Que passei Ausente Tudo diferente Agora encontrei Agora encontrei Passaram-se os tempos Passaram-se os tempos Não cantaram-se os tempos Não cantaram-se os tempos Não cantaram mais Minha morada Minha morada Meu berço Meu lar Aqueles quintais De flores cheirosos Que dias de rosas Não posso lembrar Ali fui criado Com riso e carinho No mesmo cantinho Papai faleceu Em lugar de rosas Uma cruz somente Reina simplesmente Por quem já morreu O aço de velho De água limpa E doce também Acabou-se Foi na correnteza Aquela parede Que as águas Prendiam Está sendo Hoje em dia Um vulcão De tristeza Meu padrinho Meu padrinho amigo Deus o convidou Ele viajou Num balão de som E naquela casa De riso e beleza Hoje mora a tristeza Em lugar do seu dom E naquela casa De riso e beleza Hoje mora a tristeza Em lugar do seu dom Triste despedida Triste despedida Autoria de Antônio Maracajá Nosso gato velho Lá de acopiar Estadão do Ceará Poema feito no final Da década De 1940 É Eu canto esse poema Desde o menino Dez anos Já cantava Triste despedida Pau de Arara Que até quando Gonzagão gravou Triste Partida Com o título Chamando Pau de Arara Eu estranhei Para dar nada Porque quando menino Cantei a vida todinha Decorei Era um cordel Que a gente tinha Era um folheto Com o título De Pau de Arara Aí o Gonzagão Apareceu com Triste Partida Aí já misturou Já Porque eu já cantava Triste despedida De Antônio Maracajá Que é a mesma melodia A melodia é a mesma Gonzaga deu só Uma quebradinha ali Para enganar um pouquinho Mas não tem jeito Não conseguiu fugir não Mas valeu E o povo Não ainda tem? Pois é Não tem muita gente ainda Acho que o pessoal Hoje não está afim De dormir não Muita gente A gente agradece Claro Vocês estarem com a gente Até essa hora Nós queríamos mesmo Ter terminado as 10 horas Mas infelizmente Tivemos todo problema Para começar a live Mas é muito bom Ter vocês Aqui com a gente Viu? O Janderson Andrade da Silva Muito bom Parabéns Valeu Janderson Obrigado a você Viu? O Fran Silva Ele fala Só deixa a conta aí Que deposito mil Para você Cantor Nota mil Lembro do sertão Ouvindo essas músicas Vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar a conta Michelson Ferreira Ou Michelson Ferreira É Cante a Casa Amarela Poeta A gente canta A semana que vem Dá para sair hoje Dá ainda Vamos ver Vamos ver Calma aí Vamos devagar É Peraí Uma hora Dezesseis Dá tempo ainda Dá tempo Dá A Penha falou o seguinte Valeu Garotos É isso aí Tudo de melhor Para vocês Deus abençoe Sempre vocês E todos seus familiares Até mais Estou ciente Que todas as quintas A noite Brilha com seus amigos Maravilha É um prazer Obrigado a você Pela força Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Se tem mais algum recado Aqui Lá atrás Eu acabei esquecendo Peço até perdão Passei por cima E acabei não falando O nome da nossa querida Dona Helena Lá do sítio Cacima da Vaz Alô Helena Um abraço a tu Negra O Baxião As meninas E toda a família Ao nosso querido Carlinhos Ao Niltinho Rocha E toda a turma Zé de Moça A Aixa O nosso querido Messias Todos vocês aí Na nossa querida Cacimba da Vaz Município da nossa querida Solânia As margens do Riacho Curimataú E do meu pequeno Riacho Bom Sucesso Que é lá justamente O do Bom Sucesso Se joga dentro do Rio Curimataú Lá na região Delas Muito bem A Lourdes Silva Lindo poema Obrigado a você Lourdes Esse poema tem história Também viu Lourdes Ele Ele antecede Ele Ele é dos anos 40 Né Quando Antônio Maracajá Morava em Campina Passou uma temporada Em Campina Grande E escreveu A saudade da terra dele Uma saudade danada Triste de se pedida Né Mais ou menos assim 48 O ano que eu nasci Né 49 Por ali que ele escreveu E o nosso Patatiba Chegou e escreveu Triste de partida Depois Triste de partida Não Pau de Arara Em 1956 Então são essas histórias Que a gente tem que Colocar Né Tem mais gente Vamos lá O Geraldinho Ele fala muito lindo Poeta Canção A Esmeralda aqui É Batendo palminhas Aqui né Muito bem Esmeralda Com a gente O Fran Silva Ele fala o seguinte A minha panificadora Pães da Hora Que lhe patrocinar Quer patrocinar Sua live Opa Seja bem vindo Opa rapaz A gente agradece Ternamente né Você sabe que a gente Viu Fran Se você der uma olhada Nas lives anteriores Aí umas duas Ou três Atrás Nós estamos usando Um tipo de De programa Que A gente pode colocar Seu logotipo Sua logomarca Aqui na nossa transmissão Hoje infelizmente Tivemos um problema E não conseguimos fazer Né Tudo bonitinho Como sempre é Mas claro Será sempre bem vindo Viu E além da live Nós temos aqui Uma rádio da web Também né Rapaz A nossa Nossa rádio Ocrã.com.br Se você quiser Já ir sintonizando Aí já pode Já né Exatamente Rádioucrã.com.br Tocando o melhor Do Nordeste Pra você É Josias Galdino Boa noite Sou de Sumé Na Paraíba Opa rapaz Sumé Eu adoro Sumé Hoje morando Em Ipatinga Minas Gerais Isso Muito bom rever Os poemas com viola É isso aí Eu tô doando Canto em Sumé Viu nego Só esse ano Não fui por causa Da pandemia Bregou Era o carinho Deu estar lá Mas infelizmente Sempre canto lá No Olho da Água do Padre Canto lá no Inácio Lá no Centro de Sumé Lá na Barraca do Vaqueiro Que recanto todinho Eu faço Canto sempre lá Todo ano Quando vou Lá no Caetitu Olho da Água do Padre Que recanto lá Pois é poeta Você falando da Rádio Ucrã O Fran falou Que vai olhar Com carinho Muito bem Fran E lembrando viu Fran Que o poeta Sebastião Marinho Tem programa Todos os domingos Às 10 horas da manhã Nordestinos em Trânsito Com transmissão simultânea Pela Rádio Serrana De Araruna 590 AM É E as segundas-feiras 4 da tarde A Viola e Sua Gente Pela Pop FM de Areia Pois é É transmitido daqui né Rapaz Vai dar o crã para a Rádio Pop Para a Rádio Serrana de Araruna Pois é Fran E o nono tem Todos os dias De segunda a sexta Das 2 às 3 da tarde Você confere O programa dele Salada mista É uma salada retada A gente mistura tudo E dá tudo certo A mulherada se delicia Muito bem Com a gente o Jairo Silva aqui Batendo várias palminhas Grande Jairo Um abraço Bem agora nós já temos Uma hora e vinte e um Dá tempo cantar uma canção E aí fechar assim Com um pouquinho da Bahia Casa Amarela né Casa Amarela Pedido da moça lá né Deixa eu achar Quem foi que pediu Casa Amarela aqui Que já passou tanta coisa aqui Que eu Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui Nas mensagens Casa Amarela Casa Amarela para o Miquelson Ferreira O autor é Antônio Josseli Poeta cearense Abraço Antônio Ainda lembra aquela casa onde eu nasci Onde vivi com meus manos e meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai Ali me ajudou até demais Era Amarela aquela casa ainda me lembro Quando chegava dezembro Papai renovava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer o meu país Papai choroso deu-me sua permissão Dizendo Deus faça você ser feliz Tomei a bênção aos meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei debruçado na janela Tomei o rumo de uma terra diferente Nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela As vezes penso em voltar ao meu lugar Para morar no mesmo canto onde morei É a saudade me pedindo pra ficar Naquela terra que nasci e me criei Na mesma casa e morar não posso mais Que meus irmãos e meus pais Que meus irmãos e meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Na mesma casa e morar não posso mais Mas meus irmãos e morar não posso mais Que meus irmãos e morar não posso mais Que meus irmãos e morar não posso mais Que meus irmãos e morar não posso mais Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho Vizinho a casa amarela Casa amarela Casa amarela de Antônio Jossélio Poeta cearense, né? E aí a gente já encerra nosso quadro, né? Agradecendo a toda turma, né? A gente começou com a ideia de fazer apenas uma hora Porque nos atrasamos pra caramba Mas aí o pessoal foi chegando A gente foi conversando aqui E já estamos com quase uma hora e meia de transmissão, né? Pois, Nuno A semana passada A gente chegou quase 5 mil, né, rapaz? Visualização, coisa assim Exatamente Hoje deve ter furado, né? Deve ter passado disso A meta é sempre aumentar Nunca retornada Bem, deixa eu ler aqui os últimos recados Jairo Silva com a gente Tiago Souza também Batendo várias palminhas por aqui O Djalma Santos Bom, meu amigo Sebastião Tiago Souza Juazeiro da Bahia show Terra de Ivete Sangalo É, rapaz Vamos lá Um abraço a Juazeiro Ivete Oi, mulherão Inspiração de Geraldo Azevedo também Lá do outro lado de Petrolina, né? Pois é O Rio é quem manda Falar de visão Exatamente Eu passei lá em agosto do ano passado Maravilha Josias Galdino Casa Amarela Boa pedida Wilson Miguel Zé de Moça Meu primo Tiago Souza Lembro minha saudosa mãe Costurando e cantando essa canção Que bom, né, rapaz? Obrigado a você, viu? O Wilson Miguel novamente Zé de Moça Meu primo Que saudade Gilvaneide Marinho Meu Deus É muito linda essa canção Bem, poeta São esses os recados Eu, de minha parte Já agradeço a todos Que participaram Convidando pra gente Se encontrar novamente Aí na próxima quinta-feira Esperamos que com Qualidade melhor Aí na nossa live Tá bom? Tá, valeu, Nono Obrigado a você, viu? Valeu, poeta Aí, eu tô brigado A gente encerra cantando Coqueiro da Bahia, tá? Coqueiro da Bahia, Beto Eu agradeço com alegria Tamanha no povão Que acompanha nosso trabalho De agora Por adorar o mundo da cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Eu agradeço de norte a sul do país Pelo trabalho que fiz Pelo trabalho que fiz Pelo trabalho que fiz com vocês Pelo trabalho que fiz com vocês Pelo trabalho que fiz com vocês até agora Muito agradeço essa dócil companhia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos Quero ir, mas eu vambora Quero ir, mas eu vamos Quero ir, mas eu vambora O obrigado do velho Tião Marinho Esse velho passarinho Que hoje em São Paulo mora Sem cacerengue, sem solânia e serraria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Mais uma quinta de cantiga e diversão Matando recordação da terra que a gente adora Para de bra o horror da pandemia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Por hoje encerro essa nossa diversão Deixando-me um abração para a turma que se adora Na quinta próxima ainda temos poesia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora 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 Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Obrigado, gente!